Chama e saia com o maracos a mim Ei, tudo bom? Hoje dia 4 de dezembro, terceira cavalgada dos amigos aqui na vila da Santa Luzia do Imbuá Capitão Poço Pará, festa linda, todo mundo convidado, vem simbora, vem pra Santa Luzia, cavalgada dos amigos Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça, galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, são estrala no 60, desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça, galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, são estrala no 60, desmatei no rola, sou, quero ver quem aguenta Olha o seu cantor e o velho é pisadinha E o outro manda pisadinha pra você E eu diga assim, ó Chama cor de pressão, muita quenga e gachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta De manter no rolação, eu quero ver quem aguenta Chama cor de pressão, muita quenga e gachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta De manter no rolação, eu quero ver quem aguenta Galera reunida e não tá ligando pra você Galera reunida e não tá ligando pra você Alô, dojeiro e do cavalo, tamo junto a pá Alô, doqueza milha, fizeram cariri Alô, genilson, fizeram oficial Toca no pinzeiro, pra que a mão usou Chama na cadanga, é pra tocar no manga Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra divirte Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveiro Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra divirte Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra divirte Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveiro Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra divirte Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra divirte Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveiro Tá faltando só um bom vaqueiro Eu tô querendo alguém pra divirte Um bom vaqueiro Alegria do vaqueiro pega o povo bem libertada Com o início do meu meio, meu padre é sustentada Meu início desse vaqueiro, com a minha profissão Me do meio, me do meio, com o fogo de banhão Alegria do Silvão Mota, a mesa polêmica tá só com ele hoje, viu? O que é, meu irmão, tudo bom pro senhor? Tudo bom pro senhor? Saindo da strada agora mesmo Pra meu bem-viado, me resta meus braços Coordinação, traz o nome das palmitivas pra mim Se não não tô lá, os meninos vem aqui que a gente tá nova, tá bom? A coordenação do Taranatão, não tem apesar do Taranatão das palmitivas lá Tá vendo, cabelo? Alegria do vaqueiro pega o povo bem libertada Com o início do meu meio, eu falo é sustentada Alegria do vaqueiro pega o povo bem libertada Com o início do meu meio, eu falo é sustentada Com minhas todas de aço, nunca estou só de mim Sua mudhã e tudo bem Obrigado sim, depressamente um parceiro Eliel Obrigado Eliel, vamos Péssimo dos Amigos de Santa Luzia Um abraço repassiou, viu? Gente, tenta não ocupar o outro lado da página, não é bom? Para o pessoal passar de carro, passar devagar, não é bom? Para o pessoal passar devagar, não é bom? Para o pessoal passar devagar, não é bom? Mandar um abração para os nossos patrocinadores que estão apoiando o evento. Estilo Brasil, minha terra amada! Ateliê Marcia Nascimento, Mercadinho, da Larissa, Vidasom, Alves, Motopeças, Comitivo, A Coração Valente, Churrasco da Terra, CL Modas, Gilmarães, Agro, Júnior, Motopeças, JJ Supermercado, Restaurante Bom Saber, JJ Academia, Mercadinho, Sorriso, Marcos João Belo, Parazão, Bete, JJ Frangos, Nilson, Barbari, Bom Sabor. Tem mais um bocado de gente aqui. Lava Jato, Curió, Restaurante Santa Luzia, Constru, Constru, Lar, Que Barato, Supermercados, Rebola, Variedades, Supermercado Central, Fazenda, Félix, Farmácia e Drogaria em Farma, Churrasco do Matheus, BH Multimarcas, Cris. O Grota, Prefeitura Municipal de Capitão Poço, João Toneiro, vereador Tranquilino, vereador Mico, Quarte, Rações. Rai da Grota. Rai da Grota, Rai da Grota, pronto. Rai, aquele abraço. Bora, tchau. Rai, o tracolaré, rapaz. Braço aí pra vocês. Rai da Grota, 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 Rai da Grota E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Ei! Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, a bebe desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a bebe desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, forró, bom danado Cê acha que não dança bem coladinho Só um, um, dois palavras, dois pra cá Tô coladinho, bora Tô coladinho, vai E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Eu me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, a bebe desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a bebe desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveteiro Grana, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeça que cada conta já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveteiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveteiro Grana, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeça que cada conta já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveteiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já serviu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doiveteiro Seu grande amor e um doiveteiro É muita��릴inhada Para se ahorrando Qual o aplicativo Do Seu grande amor e um doiveteiro Seu grande amor e um doivete Vou astronomers Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa, o caramba Bota o vermelho, o busque não será As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa, o caramba Bota o vermelho, o busque não será Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa, o caramba Batom vermelho, o busque não será As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapa, o caramba Batom vermelho, o busque não será Quero ver tecer, quero ver tecer Melody Nós sou embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós sou embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Chapéu de palha, raibã na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodge de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso freezer é caçamba, cheia de gelo e gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço, que ela segue e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam elas Batendo a rabá na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam elas Batendo a rabá na terra Chapéu de palha, raiba na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodd de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso freezer é caçamba cheia de gelo e gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de bloqueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora porra ficou séria, elas gritam, paredam terra, nós grudam, nós vejam elas batendo a rabalha na terra Agora porra ficou séria Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar, tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Bota pra direita, corta pra esquerda, a pro mar do meio do mundo, bota pra fazer coelho E se não der certo, não liga, sou errado, quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra corar, bota pra tremer, as nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão, as nega tão endoidando, tão jogando o ramecão Bota pra corar, bota pra tremer, as nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão, as nega tão endoidando, tão jogando o ramecão Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Bota pra direita, porta pra esquerda A bruma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga, sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As negatão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As negatão endoidando, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As negatão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As negatão endoidando, jogando o rabitão Estourou, falei tudo Diego Souza Tchau, tchau Fim de semana tem, avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem, já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabaré Na vaquejada tem que ter mulher presente Gado valente, cavalo corredor E ter na festa mulher que namora e ama Pra vaqueira amar dançar e fazer amor Fim de semana tem, avisa a mulherada Avisar que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem, já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabaré E o qualquer festa é no terreiro de casa De longe eu vejo a moçada Tudo de bota no pé E aviso logo, três dias de vaquejada E o quarto é lá em casa, vamos fazer cabaré Fim de semana tem, avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem, já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabaré Fim de semana tem, já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabaré E a fazenda de pai vai virar cabaré Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde tem meu umbigo Perto eu faço zigue-zague Longe da vida não demoro Não tem dinheiro que pague Lá faz o lugar que eu moro O galé quem me desperta O jegue quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O rei da minha horta Água de açude tem, feixe de, casimão tem, casal Chamã é superfírito, água duvida de pai Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona ouro por grana Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro Só não troca a minha zona rural Pela zona ouro por grana Eu nasci daí garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz não consigo Eu só sou feliz não canto Onde tem meu umbigo Por perto eu faço zigue-zague Longe da vida não demoro Não tem dinheiro que pague Lá faz o lugar que eu moro Chegamos os diferentes É fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do gado De raio do que o de carvalho no tipão na roça O asfate acha um bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope Galopa, 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 galopa não para Tô gravando no galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira bebê E os meninos da pecuária Chegamos os diferentes É fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do gado De raio do que o de carvalho no tipão na roça O asfate acha um bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top É top Quando o berlante toca, a mulher anda no galope Quando o berlante toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só no galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope das meninas da pecuária A vaquejada é amanhã, me acompanhe Quem quiser vou passar na amigavana Comprar um litro de dré Uma lata de pito, também não pode faltar Culpa de cachorrão, pode me acompanhar Hoje tem, todo mundo convidado Eu já chamei a singa, um anão e doze Hoje tem, vou tomar uma da festa e vou beber Uma daquela, pra eu ver esta restreta Hoje tem, todo mundo convidado Eu já chamei a singa, um anão e doze Hoje tem, vou tomar uma da festa e vou beber Uma daquela, pra eu ver esta restreta Isso é que a onda esmuganga, história do tipo nos deu seu vidro Agora vou deixar que quem sabe, chama a identidade A vaquejada é amanhã, olha a minha culpa Quem quiser vou passar na amigavana e tomar um litro de dré Uma lata de pito, também não pode faltar Culpa de muganguinha, nós vamos se embebedar Hoje tem, todo mundo convidado É, meu sucesso Saiu Gordinha, lá velho As contas boas do passado, badeira a minha robrinha Alô, Barqui da Integra Bins Alô, Bebe do meu rápido Foi no sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noite de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero te dizer adeus Se você não ficar, tá sozinho E quando o inverno chegar, faz quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Foi no sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noite de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia E a onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia o meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, não sozinho Quando o inverno chegar, faz quando o sol nascer O adeus ser tão lindo, eu e você Alô, negão do Abemar Parceiro pra Gui A galera do meu Piauí Tamo junto sempre, viu meus irmãos Alô, Adão Vaquer A barra aí tá par Aí a balança com o Raul, manda a voz Deixa a presença na pista, as vezes você acorde, ó Aí vem montar na cela da Lina Rocha Faz a volta, passa a calda Traga no dedo, salão direito Vou descer, aquele brincar, hein Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Por isso eu sou teu homem, tu minha Se tudo seja tempo, o nosso enxergou Aliança do dedo, é o teu nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode encontrar comigo, pro critério É, é, é Comitivo dos amigos Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Verde e amontado Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Olha o som do som, vai Verde e amontado Vai! Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Quero amor pra viver Ele é amontado Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Ele é amontado Amém. 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 E eu peguei minha paróquia, engatei em bome de Alex, promoções E campeão E o raqueiro pra ser bom, bonechão Se queimar o caos, era o boi E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Se queimar o caos, era o boi o auxilão E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Se queimar o caos, era o boi o auxilão E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Se queimar o caos, era o boi o auxilão E eu peguei minha paróquia, o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Peguei minha paróquia, engatei o meu rebote Se queimar o melhor cavalo, que hoje eu bota bone E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão E o raqueiro pra ser bom, bota bonechão Se queimar o caos, era o boi o auxilão E o raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Se queimar o caos, chama o que abração O raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão O raqueiro pra ser bom, ele bota bonechão Hoje eu pensei em você Nem como eram são próximos Por que eu fui me apaixonar por você Se não tivesse eu ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós todos já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não acostumar Se for, eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Ei, amigo, conversão, cuida, vai Vamos separar de caramba, bebê Chama na pressão, vai Só conversão, cuida Alô, Cici Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não disse Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Chama, pai Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Só se venha aqui comigo, vai Galera, eu faço comitiva Comitiva dos amigos É sucesso, se for agora Ai, amizadeira Chama na pressão, bebê E vai tomar todos aí Em nome de comitiva Ribeirão Vamos assim, pra começar o showzinho de história Vai A gente se perdeu e não se encontrou mais Você tem que merecer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e o que eu sei Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e o que eu sei Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Rapazazinho, repreende aí O nome de comitiva Se chama Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Vai E não esquecer Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Chama na pressão Olha que a farra começou Vai começar a pontaria Rapidezinhas com a bebezinha Olha que chama na pressão Tá todo mundo crazy Olha que a farra começou Vai começar a pontaria Rapidezinhas com a bebezinha Olha que chama na pressão ARed элемântica Todo mundo livre vai nascendo assim Olha que a mayence Olha que a mayence Pois com a devalva Chebate o teue no pisele E depois do o mundo Olha que a mayence Pois com a devalva Teica no pisele E depois do o mundo Olha que a mayence Pois com a devalva Type-se Que é toque no pisele Depois da do mundo Olha que a mayence Pois com a devalva Entonde a alegrhora Prozão aí Música Música Ei Não tem sofrido aí já, hein? Égua Vamos embora da gente se ajeitar, hein? Tá aí, meu filho Música O beijo desviou, a cama congelou Seu foi prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou assar-te com seu amor Oh, canta, vai! Vai, me toca, beija a tua boca Só pra ver que eu sou Eu sou foda Vai, me toca, beija a tua cama Só pra você ter certeza Eu sou Sou o quê? A mulher mais fada Não planeja A minha inclusão não falha É claro que eu nunca me trata O beijo desviou, a cama congelou Seu foi prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou assar-te com seu amor Vai, me toca, beija a tua boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me toca, beija a tua cama Só pra você ter certeza Vai, me toca, beija a tua boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me toca, beija a tua cama Só pra você ter certeza Eu sou a mulher maçada do camelo A mulher maçada do cometa A mulher maçada do camelo